Fala Alfa, por acaso você já teve ou tem ponta dupla na barba? Cara, então se liga nesse vídeo que eu vou mostrar com você como acabar de vez com as pontas duplas da sua barba. Bora! Bom, mas antes de falar como tratar as pontas duplas da barba, é importante entender como as pontas duplas acontecem. Os fios são basicamente formados por queratina, uma substância que está presente em várias partes do nosso corpo, além de lipídios. A proporção é mais ou menos 80% de queratina para 20% de lipídios. Juntos, os dois proporcionam uma aleabilidade, maciez e força aos fios. O que acontece é que a falta de cuidado, relaxamento, ou às vezes você usar um shampoo que não é específico para a barba, usar um sabonete, acabam ajudando para o ressecamento dos fios. E consequência disso, acaba surgindo os fios quebradiços, fracos, ressecados, e daí surgem as pontas duplas. Beleza, mas como tratar ou evitar as pontas duplas na barba? Cara, primeira coisa e mais importante, higienização. Você deve pelo menos uma vez ao dia lavar sua barba com produtos específicos, tá? Não adianta querer lavar com um sabonete, com sabão XPTO, ou com shampoo qualquer de cabelo. Cara, não adianta. Lava com produto específico. Eu já falei aqui diversas vezes, já comprovei isso, que você usar um shampoo específico para a barba, cara, te dê um resultado muito mais eficiente. Então, cara, pelo menos uma vez ao dia lavar sua barba com um produto específico. Cara, segundo ponto, esfoliação. Cara, esfoliar o seu rosto, principalmente na região da barba, cara, ajuda a limpar os seus poros, remover cravos, ainda hidrata a pele, tá? Assim, você não precisa fazer isso todo dia, cara. De preferência, a cada 15 dias, se puder, uma vez ao mês com produtos específicos. Cara, são produtos cremes que têm uma espécie de areiazinha, cara, e servem para esfoliar o seu rosto. Cara, isso ajuda muito a você hidratar a sua pele. Cara, terceiro item, hidratação e nutrição. Cara, muito importante você sempre aplicar um óleo para a barba ou um balme para a barba para manter a sua barba sempre hidratada, cara. Além de controlar as pontas duplas, né, tirar aquele efeito freeze e tudo mais, cara, ele vai deixar a sua barba hidratada, brilhosa, vai afetar o ressecamento e as pontas duplas. Então, cara, é importantíssimo você sempre manter a sua barba hidratada. Bom, e o quarto item é aparar a barba. Cara, pode ser que a sua barba já esteja num estágio avançado de ponta dupla, que não adianta você higienizar, esfoliar, hidratar, que você não vai resolver esse problema. Você realmente precisa remover essas pontas duplas. Aí, cara, nada mais do que você realmente dar uma parada. Pode ser em casa, usando um barbeador elétrico. O cara vai no barbeiro e pede para dar só uma paradinha, só para dar aquela removida na ponta dupla, é o suficiente para você extinguir essas pontas duplas. Então é isso, cara. Dica super simples, cara. Mantendo uma higienização legal, cara. De vez em quando, dando uma esfoliada no rosto. Manter a sua barba sempre hidratada, nutrida, cara. E aparando de vez em quando, cara, você evita completamente as pontas duplas na sua barba. Então é isso. Se você curtiu o vídeo, dá aquele like bacana. Aproveita para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Cara, vou pedir mais uma vez. Aproveita também para seguir o Manoel do Machofa lá no Instagram, cara. Estou bombando o Instagram lá de stories, cara, de posts. Então, cara, estou sempre conversando com o pessoal por lá no direct. Então, cara, segue o Manoel do Machofa lá no Instagram. Está bem bacana, beleza? Então é isso. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.